O quadro Solidariedade Te Faz Diva vem muito mais do que especial neste Natal. E eu estive no correio para escolher a cartinha de Papai Noel. Gente, escolhemos duas crianças, um menino e uma menina, para poder presentear e realizar o sonho delas. What have you done? Another year over, and the new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun. The near and the dear one, the old and the young. A very merry Christmas, and a happy new year. Let's hope it's a good one, without any fear. And so this is Christmas, for weak and for strong. For reaching the poor ones, the world is so wrong. And so happy Christmas, for black and for white. For yellow and red ones, let's stop all the fight. Então é Natal, e ano novo também, que seja feliz quem souber o teu bem. Então é Natal, que você fez. O ano termina, e nasce outra vez. Então é Natal, pro branco e pro negro. Amarelo e vermelho, pra paz afinal. Então é Natal, e ano novo também, que seja feliz quem souber o teu bem. A Natal, e ano novo também, que seja feliz quem souber o teu bem. A Natal, e ano novo também, que seja feliz quem souber o teu bem. A Natal, e ano novo também, que seja feliz quem souber o teu bem. A Natal, e ano novo também, que seja feliz quem souber o teu bem. A Natal, e ano novo também, que seja feliz quem souber o teu bem. Música Jingle all the way Oh, what fun it is to ride Your love horse open sway Jingle bells, jingle bells You're so busy this Christmas And what have you done Another year over The new one just begun And so this is Christmas I hope you have fun The near and the dear one The old and the young A very merry Christmas And a happy new year Let's hope is a good one Without any fear And so this is Christmas For weak and for strong For reaching the poor ones The world is so wrong And so happy Christmas And so happy Christmas For black and for white For yellow and red ones Let's stop all the fight Então é Natal E ano novo também Que seja feliz quem Souberam que é o bem Então é Natal O que você fez Que o ano termina E nasce outra vez Então é Natal Então é Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinal Então é Natal Então é Natal Então é Natal E ano novo também Que seja feliz quem Souberam que é o bem O que você fez 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 A very Merry Christmas And a Happy New Year Let's hope it's a good one Without any fear And so this is Christmas For weak and for strong For reaching the full ones The world is so wrong And so Happy Christmas For black and for white For yellow and red ones Let's stop all the fights Então é Natal E ano novo também Que seja feliz quem Souber o teu bem Então é Natal O que você fez Que o ano termina E nasce outra vez Então é Natal Solidariedade te faz viva Um oferecimento DPC e Aliança